Parib.net Mano toda a galera Vamos curtir um pouquinho Dos travessos no palco Do meu sorriso Não é esconde Essa volta de viver Quero chorar Quero chorar O amor de verdade Mais uma vez Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar E aí o que vocês estão achando Dessa grande Réveillon aqui do subúrbio? Tá maravilhoso, tá excepcional Tá beleza Agora me responda Casados, são noivos, estão namorando Estão se conhecendo Como é que tá vocês dois? São noivos, noivos Hoje os travessos O que você tá achando hoje dos travessos? Maravilhoso, tá lindo Agora dá um abraço Um beijo de 2014 É, eu preciso te encontrar O que? Eu tô sozinho, sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Vocês que estão daí, vamos lá Não vai pra mim Não vai pra mim Não vai pra mim Não vai pra mim É isso aí galera De volta a Réveillon do subúrbio Réveillon do subúrbio É E o que você tá achando Curtindo os travessos? Muito bom É mesmo Muito gostoso hein Daí Fala daí Agora é o seguinte Vamos dar aquele abraço Aquele beijo romântico Vamos lá Fica à vontade É isso aí A última vez que eles vieram Eu não tinha voltado ainda Mas eles já tinham me passado Que era essa energia aí Que foi Cara, foi demais Demais, demais Vai ser uma passada de ano Memorável aí pra gente E ainda mais esse ano Que foi tão especial né Que teve a minha volta aí pro grupo Aconteceram tantas coisas boas E a gente fechou com chave de ouro aí Com certeza Tem alguma novidade em 2015 Os travessos? Em 2015 saiu um novo DVD Os travessos que a gente gravou O mês passado Tá saindo em 2015 Que é a comemoração Desses 20 anos de carreira Agora o subúrbio Tem muito fã dos travessos Eu queria que você deixasse Uma mensagem Pra todo esse público aí Do subúrbio E de fora que veio também né Curtir os travessos E Claudinha Leite E Léo Santana Eu queria que você deixasse Essa mensagem de agradecimento Pra esse público Lindo e maravilhoso Cara, beijo aí a todos Muito obrigado pelo carinho Que tiveram com os travessos Durante todo esse ano Hoje não fizeram diferente Foi até mais E que 2015 seja repleto De sucesso, saúde Muito trabalho Dinheiro no bolso O resto a gente corre Agora hoje tem Claudinha Ainda tem Léo Santana Qual a atração que você Mais espera hoje Nesse Réveillon? Que delícia Claudinha E você meu amigo Veio de onde? Eu sou do Rio Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Veio curtiu O que você tá achando Desse Réveillon No subúrbio Pela primeira vez Pô cara É muito maravilhoso Salvador, Bahia, Brasil Mande um recado Pra aquela galera Que ainda não veio Curtir o Réveillon Ou até o Carnaval De Salvador Mande uma mensagem Pra essa galera Galera Olha só Cara É muito gostoso Salvador Doçou Que aqui Salvador Mano As potranca aí Vem pra cá Pô É isso aí gente Réveillon do subúrbio Agora qual a atração Que você mais quer ver hoje Nessa grande festa No subúrbio Ai eu não vou dizer não Mas tem várias Mas Claudinha Leite Del Santana Vai pensar E você veio da onde? Plataforma É isso aí galera Réveillon do subúrbio 2015 Réveillon do subúrbio 2015 Réveillon do subúrbio 2015 Réveillon do subúrbio 2015 O que? O que? O que? Eu falei o que? O que? O que? Em cima O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vai A Magic A Donkey AStevie Bum Ałość O que vai te tirar de frente da perfeição Te desconecta do celular desse verão O que vai te tirar de frente da perfeição O que vai te tirar de frente da perfeição Todo mundo vai no chão É uma mistura de cultura e guitarrada É gostoso e feito em cima, bote pé Balança e arranca, bote o joelho Partiu, bate com a mão no pé É uma mistura de cultura e guitarrada Gostoso e feito em cima, bote pé Balança e arranca, bote o joelho Partiu, bate com a mão no pé O que, o que, o que? Bate O que, o que, o que? Bate Acima Bate O que, o que, o que? Bate A baleia, o que, o que? Bate O que, o que, o que? Bate 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 Joga a mão em cima Vai! Vai! A banda que o pretinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia que brilhou Você já me tordeu Quando ela chega na balada A galera vira a chamada Eita! Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje eu vou te passar Tô vindo a liberar Pra ele é tão gostoso Tô logo avisando Eita! Agora eu tô Outra vez que sou Vem desse louco Vem pra mim Joga o cabelo E eu sou que eu acho que ela Vai, vai! Tô na que o pretinho tá mal Que delícia que falou Você já me conquistou Vai! Tô na que o pretinho tá mal Tô na que o pretinho tá mal Que delícia que falou Você já me conquistou Quando ela chega na balada A galera vira a chamada Eita! Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje eu tô te passar Tô vindo a ligar Pra ele é tão gostoso Eu amo a vencer Eita! Agora ela provou Agora ela provou Quanto pra mim estou Vem desse louco Só pra mim Joga o cabelo E ela sorriu Eu acho E a coreografia Um, dois, joga o cabelo E ela sorriu Vai, vai! É a banda que o pretinho tá mal Só pra gravar a pressão Vai, Jô Que delícia que falou Vai, vai! A banda que o pretinho tá mal Só pra gravar a pressão Vai, Jô Que delícia Quais agora a minha filha Vem que ver Vai, vai! Que delícia Que calor Vai, vai! A banda que o pretinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia Que calor Joga a bolsinha em cima e vem Vai, vai! A banda que o pretinho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia Que calor Você já me conquistou A banda que o pretinho tá mal A sobra que a pressão baixou Pra ficar bonito Joga a bolsinha pro lado e pro outro Ei! Oh! Ei! Miro lindo Ei! Cheguei Oh! É disso que eu tô falando Vai! Parib.net